Turminha, hoje eu e o McFly vamos criar um exército de brinquedos do Toy Story no mundo do Roblox Eu tenho certeza que vai ser algo bem divertido e todo mundo vai gostar Mas antes de começar essa aventura, se você aí do outro lado da telinha também gosta demais de Toy Story Clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha aí embaixo, se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos Como vocês podem ver, eu tô com a roupa do Woody e o McFly com a roupa, quer dizer, com a armadura do Buzz Light Ai, ao infinito e além! Ah, tem uma cobra na minha bota Eu sou o Cowboy Woody, tenho até esse chapéu muito maneiro E como vocês podem ver também, nós já temos alguns clones de brinquedos Olha só, aqui tem dois clones do Buzz, né, dois brinquedos do exército do McFly que tá fazendo o Buzz Lightyear E eu também tenho alguns clones do exército do Woody que tão lá do outro lado Ó, eu tô vendo ali um Cowboy Woody andando perdido Tem dois aqui, ó, tem dois e eles tão batalhando contra o Buzz, olha só isso Que batalha engraçada, hein, McFly? Ai, meu exército tá pronto pra acabar com todo o Cowboy que eles verem pela frente Ah, e os meus Cowboys Woody estão preparados pra destruir todos os patrulheiros espaciais que eles verem pela frente Bom, se você não se incomodar agora, eu vou melhorar um pouco minha fábrica, tá bom? Eu também vou melhorar minha fábrica de clones pra poder fazer mais e mais clones do nosso exército Pessoal, nós precisamos de pelo menos uns 100 Woody no campo de batalha E nesse exato momento, ó, só tem dois, nós precisamos de muito mais do que isso Então simbora produzir aqui mais clones na nossa fábrica de clones maluca Olha isso aqui, pessoal A do McFly tá bem avançada também, não tá, McFly? A minha tá super, mega, hiper, master, master, hiper, avançada Super, mega, hiper, hiper, blá, 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 avançada Tá bom, tá bom A minha também tá, que vá, avançada Ah, isso foi engraçado Beleza, então vamos lá Deixa eu vir aqui e comprar mais algumas coisas Olha, tem várias coisas que dá pra comprar Por exemplo, uma espada de energia pros nossos cowboys Aumentar a velocidade deles Aumentar também a nossa fábrica Beleza, agora vamos só ver todas as mudanças que teve aqui Pessoal, eu desbloqueei três coisas novas com o nosso din-din E vamos ver o que nós temos, hein Tem aqui essa espada nova, olha isso Agora o Woody vai tá usando essa meio que lança, né Pra tá meio que destruindo todos os bans que estão pela frente É um exército contra o outro, literalmente, hein Comenta aí embaixo quem vocês acham que vai vencer O exército de Woody ou o exército de Buzz Light E quero saber a opinião de vocês Agora eu vou melhorar os nossos clones pra eles poderem usar esses equipamentos novos, né Então vamos vir aqui Dá pra escolher algumas opções Tá, não sei direito como funciona isso Mas deu uma pequena bugadinha Calma, calma, calma Eu não consigo clicar Ah, agora foi Enfim, vai entender, né Vai entender Eu voltei pra base Vou melhorar Deixa eu ver Ah, achei Olha só Isso daqui é uma câmera Uma câmera roxa Uma câmera, na verdade, roxa Que eu não sei pra que serve Nós vamos lá Daqui a pouquinho Dá pra ter um controlador de clone Pessoal Não, eu preciso disso Já coloquei ali também Já coloquei E também isso aqui Que é um balcão, ó Parece que vai ter mais um andar A nossa fábrica de clones do Toy Story, hein Agora vamos vir aqui pra dar uma olhada nesse negócio Olha isso Ele tá melhor Tá criando tipo um super clone, parece, pessoal É um super wood gigantesco Eu acho, né Pelo que eu tô conseguindo entender Agora vamos vir pra cá Porque eu consegui criar uma coisinha Pra gente controlar os nossos clones Dá uma olhada Controle os seus clones aqui Beleza Tô controlando Eu tô controlando o nosso clone Vamos pra batalha, pessoal Vamos pra batalha, ó Mcfly Eita, tem um super Mcfly É, o super Mcfly Você não esperava por essa, né Tem um super Mcfly Buzz Lightyear aqui, pessoal Eu já fui destruído por ele Não deu nem graça Vamos controlar esse outro aqui, ó Vamos controlar esse outro cowboy Porque tá complicado Tem um super Mcfly no campo de batalha Já Vem aqui Já Boa Eu destruí ele Ele me destruiu Tá Eu posso controlar os meus clones Só que a gente precisa continuar Melhorando as coisas pela fábrica Eu ainda não tenho um wood gigante Ele tá sendo desenvolvido Ali na frente, né Vai ser um super soldado, né Um super brinquedo do Woody Do Toy Story Gigantesco Então, pra isso Nós temos que trabalhar tudo, pessoal Vamos vir pra cá E melhorar as coisas, hein Ó Dá pra colocar Um terceiro andar Nossa, cara Que da hora Vamos terminar o terceiro andar Olha isso Opa Vamos colocar também Isso que eu não sei o que é Mas a gente vai descobrir Dá pra pôr um laboratório de pesquisa química Ali na frente Dá pra pôr também Eu não sei se eu já desbloqueei O O O Woody gigante Ainda não Preciso melhorar outras coisas ainda Dá pra ter um míssel Isso que eu não sei o que é Uma escada Importante Senão dá pra gente subir Uma escada pra ali de baixo Pra gente subir também Dá pra pôr um jet Nossa Agora a gente tem uma nave Olha Eu posso ser o Woody, né Que é só um cowboy Mas eu tenho uma nave espacial Que nem o Buzz McFly Não queria falar nada Eu também tenho Você também tem? Ah, não Ah, não Pessoal, pera O nosso exército de brinquedos Vai ter que ganhar O nosso exército de brinquedos Vai ter que ganhar Não é possível Pera aí Olha Olha Eu tô bem aqui Ele tá chegando Ele tá chegando Calma, pessoal Eu preciso Opa, o que é isso? Dá pra abrir o teto? Nossa Tem um teto Dá pra colocar E tirar esse teto Eu vou colocar Porque assim o McFly Não vai conseguir invadir, né E agora eu vou entrar No nosso veículo espacial E dirigir até a base do McFly Simbora Vamos que vamos, hein Olha a minha nave É bem mais da hora que a sua Ai, mas a sua Não é para Para Não Mas vai girar aqui atrás Volta aqui Volta aqui Vamos acertar ele, pessoal Vamos acertar ele Isso Nossa, tem um clone Dentro da sua base Da sua nave É É o meu amigão Você não tem Ai Pera, eu vou acelerar então Vou acelerar aqui a minha nave Opa, pera aí Beleza Diminui um pouco Porque aqui é a velocidade máxima dele Vira isso Eu preciso aprender A atirar com a minha nave Mas eu não sei direito Não Ele invadiu Ele invadiu a minha base Sai daí Sai daí Agora, pera aí Vamos encurralar ele, pessoal Vamos lá Ih, colisão Colisão Ai, caiu minha nave Caiu Ih, foi destruída Ah, quebrou Quebrou a nave Ai, pode até ter quebrado Mas agora eu vou evoluir Ao máximo A minha fábrica, pessoal Porque eu tenho Bastante Robux E agora com eles Eu vou comprar Bastante cash Olha só Que legal Inclusive Se vocês aí do outro lado Da telinha Quiser tá ganhando Mil Robux Na conta do Roblox De vocês Pra tá fazendo Qualquer coisa Que os senhores quiserem Por exemplo Virar o Wood De desbloquear Um monte de coisas Ter carrinhos Em qualquer servidor Aqui do Roblox É só me seguir No Instagram Que tá aparecendo Embaixo da minha webcam Pausa o vídeo E me segue lá Não tem problema nenhum Pausa o vídeo Me segue lá Volta aqui depois Porque eu vou tá Disponibilizando pra vocês Um código Que vai dar acesso A mil Robux Então o primeiro inscrito Que pegar esse código Vai ganhar mil Robux E vai poder fazer O que ele quiser E se divertir Bastante Pelo mundo do Roblox Pessoal Então tem muitos códigos E várias vezes Durante a semana Eu disponibilizo por lá No meu Instagram JPPlaysUnderLive Beleza? Vamos continuar melhorando A nossa fábrica Agora que eu já desbloqueei Tantas outras coisas Dá pra gente ter aqui Uma nova máquina Que eu não sei o que é Nossa que da hora Gostei Gostei Dá pra ter um missile Também Mas é muito caro Vou desbloquear depois Vou colocar Essa pesquisa Isso aqui também Vou melhorar as armas Vou ter uma outra Espaçonave Mais top ainda Vamos melhorar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Que é baratinho Uma arena De gladiador É isso mesmo Uma arena De gladiador Já tatei Dá pra mim ter missile também O que foi Mcfly? Eu tô aqui O que? Pera, pera, pera Tô melhorando um monte de coisa Só um segundo Vamos melhorar a arena Aqui de gladiador Eu acho Eu acho ou não É isso aqui que eu não sei o que é Nem tanta coisa que eu tô melhorando Que eu nem sei direito o que é Mas tô melhorando Vamos lá Dá pra ter também Uma outra arena Meu, tô colocando muita coisa Você não tem ideia Mcfly A minha fábrica vai ficar top da balada Ah, não vai ficar melhor que a minha Ah, vai Você vai ver só Você vai ver só Calma aí Ainda tenho muito dinheiro pra gastar Então eu vou melhorar isso Isso, isso Agora dá pra mim ter Finalmente Um Mega Wood Pessoal Pelo que eu tô vendo Eu acho que agora eu posso ter Um Mega Wood Vai ser muito top Calma aí Deixa eu ver o que mais Dá pra melhorar Isso eu não sei se é direito Nossa, tô melhorando tanta coisa, cara Vamos ver Vamos ver como a fábrica tá ficando Pessoal Vamos ver Porque eu quero que o nosso exército Vença o Buzz Lightyear Vamos lá Olha só Vai lá, cowboy wood Ai, não, 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 não E agora eles têm Arminhas a laser Ai, cadê seu gigante? O meu já tá ficando pronto O meu, não sei Onde que você fez o seu gigante mesmo? Ah, tem um negócio que se chama Já antes de terminar Alguma coisa assim Entendi, entendi Valeu pela dica Agora eu vou saber criar o meu gigante também Vamos lá, pessoal É ali, ó É ali, ó Tô vendo, eu acho Ou não, não sei Ai, eu quero ter o meu wood gigante Eu pensei que eu já podia E eu acho que realmente eu posso Vamos ver, vamos ver Será que é Ali na frente É ali na frente Olha só O nosso gigante Vai ficar pronto já já Pessoal, já coloquei aqui, ó Pra fazer a pesquisa Tá carregando já já O nosso gigante wood Vai ir pro campo de batalha Junto com o exército Então, enquanto isso Eu vou controlar os meus clones, né Pra ir pra batalha Ó, já tô controlando aqui Um dos meus clones E vou lutar contra o Buzz E vou lutar contra o Buzz No McFly Tá pronto aí Eu tô voando É, eu tô vendo que você tá voando mesmo Ai, 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 ai Deixa eu ver Nossa, tem muito wood aqui Nossa, o exército de wood Tá sem dúvida Ganhando do seu Buzz Não queria falar nada Olha aí Só tem wood no campo de batalha Eu não tô vendo nenhum Buzz Nenhum Ai, pera É que eu acho que o meu gigante Tá prontinho Seu gigante tá prontinho Sério Certeza disso Sai daqui Tem um cara estranho aqui No meio do caminho Ai, nossa O gigante dele Tá quase ficando pronto Pessoal, olha só isso Tá 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% É, tá bem aqui Vai ter um gigante No campo de batalha Olha ele ali Nossa, será que eu consigo enfrentar? Será que eu consigo enfrentar Esse McFly gigante? Ah, será que eu traquei Eu sou o McFly gigante Ah, então eu vou usar Minha arminha laser agora Agora eu vou usar Minha arminha laser Contra o gigante, hein Ó, vamos lá, pessoal Acerta, acerta, acerta Ai, eu não consigo atirar Carminho direito Ai, recarrega, recarrega Isso, vamos lá Agora você não vai ser par Agora você não vai ser par Ah, fui apropriado Ah, não Meu gigante tem que ficar pronto logo Meu gigante tem que ficar pronto logo Falta pouco Tá 83%, pessoal Aí nós vamos controlar O Woody gigante também, né É o maior brinquedo do Woody Que vocês já viram Em toda vida, eu acho Ó, e tá quase pronto 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 E... Prontinho Aqui está o nosso gigante Já coloquei pra fazer outro E vamos controlar ele agora Vamos controlar ele Cadê, cadê o meu gigante? Ah, ele tá ali atrás Tô controlando o gigante, pessoal Tô controlando o brinquedo gigante Agora eu vou esmagar Todos os Bans Que aparecer por aqui Olha, eu já tô vendo um cone ali do Bans Desse exército do McFly Que já foi destruído Na verdade Como é que faz? Seus Bans são muito ruins, hein? Ah, não é Que eu não tenho tanto dinheiro Que nem você, né? Ah, entendi Então me segue no Instagram Pra você poder ganhar mil Robux Que tal? Sério? Dá pra ganhar assim fácil? É, sim Muitos inscritos já ganharam E você pode também Acabar ganhando mil Robux aí No seu Roblox Eu vou esmagar esse McFly Esse aqui é você, não é? Que tá pulando? Vou te esmagar Agora, pessoal É, agora Atropela, atropela ele Ai, 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 ai Falta pouco Ai, não Não me encurralou Deixa eu dar volta Deixa eu dar volta Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, para de pular Para de pular Tá difícil Ah, não Ai, não Ai, isso Falta pouco, falta pouco Falta pouco Acho que ele já era Ai, isso Isso Vem aqui, vem aqui, vem aqui Nossa, eu tô destruindo a fábrica do McFly Eu tô destruindo a fábrica do McFly Ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando McFly, vem aqui, vem aqui Ai, é, é Por que você não dá uma espiradinha? Porque o meu clone gigante Ele já vai ficar pronto daqui a pouquinho É, eu tô vendo A gente vai ter, então, uma batalha de gigantes, hein Vamos só esperar Enquanto isso Eu vou destruir aqueles outros caras chatos Que estão no meio do caminho Atrapalhando os meus brinquedos do Woody Ó, tchauzinho pra vocês Vamos lá Ai, não Ele destruiu o meu gigante Ah Olha, você já pode ter outro Não pode? É, eu posso também O meu já tá quase pronto Ó, falta só mais 5% E nós vamos ter mais um gigante Pra duelar contra o gigante do McFly E agora, a batalha final, hein, pessoal Beleza, coloquei o gigante E vamos pra arena Vamos que vamos pra arena, hein, ó Deixa eu colocar pra controlar ele Tã-tã-tã-tã Cadê? Cadê meu gigante? Quero controlar ele Quero controlar ele Não, não é você não Nem você Nem você Nem você Nem vocêzinho Cadê? Cadê o gigante? Cadê o gigante? Eu não tô achando ele Ah, então eu acho que eu vou ter que acabar com ele sozinho Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Gente, eu não quero morrer Aí, eu virei o gigante Virei o gigante Não! Eu virei e fui destru... Quer saber? Eu não sei, pessoal Quem ganhou Porque eu morri bastante Mas eu tenho mais exército no campo de batalha do que o McFly Então, digamos que no esquisito eu ganhei Só que o McFly Ele é mais forte do que eu Como Buzz Lightyear, hein? É, eu acho que deu um empate, talvez, hein? É, eu também tô achando que deu um empate nessa batalha De exército de clones do Woody versus do Buzz Se vocês curtiram, não esquece de deixar o joinha embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder as próximas aventuras Me seguir no Instagram que tá aí Embaixo da minha webcam Como eu disse, por lá vocês podem tá ganhando mil Robux no Roblox de vocês Pessoal, sério Me segue lá que vai valer a pena Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!